Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Possível prisão de Dino por destruição de provas? E o Barba vai junto? Bom, esse é o que a gente vai questionar no dia de hoje. As provas foram destruídas e se o Dino destruiu as provas, o Barba não sabia dessa destruição? Ou talvez não foi ele que mandou que essas provas fossem destruídas? Ou ele não sabia de nada? Se um for preso, o outro também tem que ser investigado? Vai acontecer a prisão? Não vai acontecer a prisão? Vai dar em pizza? O que está acontecendo nessa situação? Vamos bater um papo sobre isso? Antes de qualquer coisa, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Estamos à meta de alcançar 10 mil joinhas. Então vai lá, dá o joinha aí para ajudar a gente. Você que já conhece o nosso canal, já dá o joinha de cara. Você que é novo aqui, assista. Se você gostar do conteúdo, dá o seu joinha, valeu? Se você quiser se tornar membro e tornar parte do time de membros, entra aí e ajuda a gente. Vamos entrar direto ao assunto, porque todos os nossos vídeos são de 22 minutos. Todos os vídeos. Olha o que aconteceu aqui, vamos entender aqui essa jogada. Olha essa matéria aqui primeiro. As imagens do circuito interno de segurança do Ministério da Justiça gravadas no dia 8 de janeiro foram apagadas. Isso porque o sistema que armazena as gravações, ele só faz esse armazenamento por 15 dias. Essa informação, ela surgiu porque integrantes da CPMI, que investigam os atos de 8 de janeiro no Congresso, pediram acesso ao Supremo Tribunal Federal. E com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, o ministério entregou à CPMI imagens de duas das câmeras da frente do palácio. Elas mostram apenas a movimentação na esplanada naquele dia. Nos bastidores, a informação é de que não houve pedido para arquivar as imagens das câmeras internas, porque o prédio da justiça não foi invadido naquela data. O prédio da justiça não foi invadido. Foi aquilo que a gente falou no nosso vídeo hoje de manhã. De manhã nós falamos sobre esse assunto, onde nós vimos alguns vídeos, onde estavam os soldados da Guarda Nacional. Estavam todos ali no Ministério da Justiça, ali próximos, escondidos. E a questão é por que eles estavam ali. O argumento da direita, o argumento da oposição, é que tudo o que aconteceu no 8 de janeiro poderia ter sido evitado se nós tivéssemos um governo competente. E muitos questionam que ou ele foi incompetente, ou seja, não tem condições de fazer as coisas que devem ser feitas, ou ele facilitou, ajudou com aquilo que acontecesse, porque sabia que iria ganhar um capital político fazendo aquilo ali. A intenção do Lula, como ele já falou várias vezes, é estipar esses bolsonaristas do Brasil. É estipar. Então, por exemplo, uma das oportunidades dele fazer isso era criar uma narrativa de que o bolsonarismo é isso que não presta, etc. É o fascista do Lula olhando-se por um espelho, dizendo que os bolsonaristas são fascistas, sendo que nós sabemos que fascista é ele. O Lula, ele quer criar, ele disse agora há pouco, primeiro disse que os bolsonaristas têm que ser estipados. Depois ele disse que nós somos animais, selvagens. Depois ele disse que os eleitos deputados e senadores não representam as pessoas mais pobres. Depois ele também falou que, por exemplo, o mundo deveria criar um grupo aonde esse grupo iria dar comando, ordens aonde o Congresso e o Senado não teriam voz sobre isso. Ou seja, ele daria, entregaria a soberania do nosso país a regimes ditadores. Por quê? Ele diz que não pode acontecer o que está acontecendo porque a gente recebe uma informação da ONU, uma informação de A ou B. Quando chega no nosso país, os deputados são contra, os senadores são contra, então não posso fazer nada. Então tem que ter uma ordem aonde os senadores e deputados não possam fazer nada. Ou seja, o cara, ele realmente é um fascista. O que a direita deveria fazer a partir de agora é sempre lembrar ao povo brasileiro que o Lula é um fascista. Isso tem que ser dito todos os dias para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Agora voltamos aqui ao nosso assunto. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o Dino, porque tem essa matéria aqui, vou voltar a seguir um resumo perfeito para vocês. Olha só o resumo aqui, para você entender a questão do resumo. CPMI dá prazo para o Ministério da Justiça enviar imagens do 8 de janeiro. Essa foi um. Dois. Flávio Dino. Se o Supremo autorizar, entrega as imagens do 8 de janeiro a CPMI no mesmo dia. Três. Dino pede autorização a Moraes para entregar imagens do 8 de janeiro. Quatro. Imagem do Ministério da Justiça de Segurança Pública e o 8 de janeiro foram apagadas. Você está entendendo? Que ele começou a enrolar, 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 e os questionamentos aqui são por que ele está me enrolando? Por que ele está me enrolando? Se nós temos as imagens, as imagens são requeridas pela CPMI. A CPMI tem poder de inquérito. A CPMI poderia fazer busca e apreensão. A CPMI poderia simplesmente ir lá e ter pego. O Dino diz que não ia entregar. Porque eles tinham que perguntar ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes diz que podia. Então, esse tempo, o que aconteceu durante esse tempo? Aí, para surpresa de ninguém, porque isso aqui a gente já falava um mês atrás. Um mês atrás, as pessoas tinham suspeitas, né? Será se esse tempo é para pagar alguma coisa? Será se esse tempo é para rever o que pode ou não pode ser entregue? Será se esse tempo é para bloquear algumas imagens que não podem ser vistas? Agora as imagens foram apagadas. Ah, mas as imagens que foram apagadas foram apagadas porque ninguém pediu. Ninguém pediu. Ah, mas as imagens foram apagadas porque o ministro, né? O Ministério da Justiça não foi quebrado. Ah, então cai com aquilo que eu falei hoje de manhã com as pessoas. Então, se você botasse os soldados ali no Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça não houvesse nada quebrando, então as câmeras ali teriam desculpa de não mostrá-las porque ali não houve invasão. Fazendo isso, você poderia esconder algumas imagens. Você poderia até apagar algumas imagens. Por quê? Porque não está participando, não faz nada com nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é isso? Então questionamentos agora é esse. E eu falei para as pessoas hoje. A pessoa tem que entender. Fábio, mas isso aí não vai dar prisão do Dino? Fábio, isso aí não vai dar prisão de ninguém? Blá, 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 blá. Eu sei. Tem as pessoas que são sempre do contra, né? Parece que eles torcem para o Lula. Enquanto a gente torce para que a justiça funcione e prenda alguém, eles torcem para que a justiça não funcione e que o Lula fique solto e toda a turma do Dino fique solta. É o que eu não consigo entender. E o cara se diz de direita, mas ele está torcendo para que nada aconteça. E eu sempre expliquei para as pessoas. Ainda a sua visão que nada acontece está totalmente errada. Por quê? Porque antes da CPMI nós estávamos perdendo de 100 a zero. Eram 100 narrativas que Bolsonaro fez tudo e 0 narrativas que Bolsonaro não é culpado. agora nós temos 50 a 50. São 50 narrativas que foi Bolsonaro, foi Bolsonaro, foi bolsonarista, foi isso, foi isso, foi isso. Mas nós temos 50 narrativas dizendo que não. As câmaras foram apagadas. As imagens não foram entregues. Os soldados foram vistos sem fazer nada no Ministério da Justiça. Então existe agora uma outra narrativa. Porque na minha opinião, como eu já fico falando para vocês há tempo, a questão de querer prender o Bolsonaro é exatamente mudar a opinião popular. Se eles conseguirem, com narrativas mentirosas, colocar na cabeça do grande população brasileira que Bolsonaro fez algo de errado, ele pode ser preso. Então é uma briga de narrativas. Aí eu falo para as pessoas, a casa hoje caiu. O cara fala, a casa caiu, a casa nunca cai. É todos os dias. Todo dia é uma briga. Cara, a gente tem que ganhar, matar esse leão todo dia. Todo dia é uma briga. Todo dia. E o que as pessoas não entendem é que a briga é você está brigando do lado, ele briga do outro. Não é somente uma pessoa brigando. Temos que entender. Falando de narrativas, que a gente vai voltar ainda. Vamos lá. Vamos ver o que o Flávio Bolsonaro falou aqui. É, presidente. Se houve um boicote por parte de alguma força de segurança no planejamento aqui da Praça dos Três Poderes, pelo menos essa linha aqui está mais do que clara que eles estão escondendo alguma coisa, estão blindando alguém e não tem plano de segurança que pare de pé quando aquela que está subordinada... Estão escondendo alguma coisa e estão blindando alguém. Então, se o Flávio Dino, ele destruiu provas, então ele tem que ser preso. Tem que ter pedido de prisão. Tem que ter uma investigação. E se ele for preso ou se ele for investigado, o Lula também tem que ser investigado. Porque pode ser que ele é o mandante. Ele pode ser o cara que mandou fazer isso. Tem que ser investigado. Se há questionamentos, há que ter investigação. Aqui nos Estados Unidos estão querendo impeachment o Biden. Que seja impeachment. Os Estados Unidos estão sofrendo muito por esse nojinho estético do povo americano que decidiu votar no Biden porque ele tinha nojinho estético do Donald Trump. Eu lembro, por exemplo, mostro para esses brasileiros que votaram para o Biden que, em 2019, uma pessoa ganhando 60 mil dólares por ano, ele podia comprar uma casa nos Estados Unidos. Hoje, para você comprar uma casa, você tem que ganhar 115 mil. Quer dizer, ferrou com a vida do pobre. Mas diz que é o pai dos pobres. O Biden diz que é o pai dos pobres nos Estados Unidos. E, no Brasil, o pai do pobre é o Lula, supostamente. A cúpula do governo Lula boicota o próprio plano. Roubo de armas. Regime. Roubaram armas dentro do Palácio do Planalto. Onde foram parar essas armas? Por que é que não há um vazamento? Engraçado que o Dino e o Lula, eles dizem que a questão da liberação das armas para os cidadãos do bem, essas armas chegavam até os criminosos. Só que eles não falam que as armas foram roubadas e chegaram à mão dos criminosos. Isso ninguém fala. Isso não é. Ninguém fala isso. Por que elas foram roubadas? Cadê os soldados? Por que não evitou? Então, no mínimo, você fala assim, ou eles têm que ter algum tipo de punição porque são incapazes, o governo Lula é incapaz, é um governo incapacitado, é um governo inútil, ou tem que ser punido porque participou em tudo isso? De quem facilitou o acesso a essas armas no inquérito que está no Supremo Tribunal Federal? Porque não interessa, né? Talvez não interesse apontar possíveis responsáveis muito próximos de Lula que facilitaram. E onde estava Lula nesse momento, senadora Damares? Eu vou falar onde estava o Lula. e eu quero ler aqui o plano escudo que eu sei que o presidente também se debruçou sobre esse assunto que é fundamental nos trabalhos dessa CPMI. E aqui eu tenho fazer a leitura de alguns trechos do plano escudo e uma parte aqui. Tarefas específicas. Então, tarefa específica da direção do Departamento de Segurança Presidencial. Departamento de Segurança Presidencial. estabelecer e manter contato com os comandantes de tropas da Polícia Militar do DF envolvidas na operação, transmitindo-lhes a manobra da SCP para fins de coordenação das ações. Eu sei que o senhor não está respondendo hoje, mas eu ia perguntar. O senhor recebeu algum aviso do Departamento de Segurança Presidencial? O senhor... Outro item. Tarefas específicas do Departamento de Segurança Presidencial. Manter o secretário de Segurança e Coordenação Presidencial permanentemente informado sobre a situação. Aconteceu? Eu saiba não. Organizar reunião de coordenação sobre este plano convidando os órgãos de segurança pública e organizações militares do Exército Brasileiro. Portanto, aqui no Plano Escudo há atribuições que caberiam ao órgão de segurança da Presidência da República. E vamos ver onde é que estava o Lula, senhor presidente. Eu peço que bote aí a primeira imagem, por favor, o documento 1. Onde estava o Lula? Saiu fugido de Brasília. Essa aí é a foto. Lula vai a Araraquara neste domingo avaliar danos das chuvas. Isso no dia 7, na véspera do domingo. Vamos analisando, de trás para frente. Isso aqui, presidente, é um comunicado da assessoria de imprensa do Lula. que no dia 7, às pressas, correndo, manda esse comunicado a todos os profissionais de imprensa para que eles possam se cadastrar no evento que o Lula estaria no dia seguinte, que não estava planejado. Então, do dia 7 ao dia 8, até meio dia, era o horário que a imprensa tinha para cadastrar os seus profissionais que fossem cobrir o evento do Lula em São Paulo, armado, para ele não estar em Brasília. Dá um zoom ali para todo mundo não ter dúvida. Próxima foto. Próxima foto. Ali, ó. Dia 7. Que evento, que evento de um presidente da república de um dia para o outro. E lembra você que todo mundo sabia o que ia acontecer. Lembra você que os soldados estavam no Ministério da Justiça. Lembra você que as imagens ali foram apagadas. Por que que o Lula, por que que você iria para outro estado sabendo que aquilo ali poderia acontecer? Por que será? Será se é cúmplice em tudo isso? São os questionamentos que tem que ser respondido e investigado. Ah, esse informe para que a imprensa possa ir lá cobrir. Só algo que foi feito às pressas. O próximo, próxima foto. Aqui, ó. Agenda do presidente da república. Dia 6 de janeiro. Sexta-feira. Tá vendo ali, ó. 18 horas. Embarque para São Paulo. Eu te pergunto. O Lula foi para São Paulo na sexta-feira? Não foi, né? Cancelou ele para São Paulo. Embarque para São Paulo 18 horas de sexta-feira. Por que que ele não foi? Ele desistiu da viagem. E olha a próxima foto. Que interessante. Jornal Valor Econômico. Do dia 6 às 18 horas e 43 minutos. Imprensa comunicando. Por enquanto, não há previsão de agenda oficial para Lula nos próximos dias. O Lula não tinha agenda oficial em São Paulo. Ele inventou a saída da Araraquara para não estar aqui no momento em que ele já sabia que o governo, a cúpula do governo já sabia que as manifestações tinham a possibilidade de ter um escalonamento para algo muito mais grave. Vai no comentário, diz para mim, queria ver a sua opinião, por que que você acha que Lula fugiu? Por que que você acha que Lula não estava ali quando já sabia que tudo ia acontecer? Vai no comentário e coloca ali que eu quero ver o que que você acha sobre isso. Pode tirar foto. Lula fugiu de Brasília com medo de quê? Ou para facilitar o quê? Por que que ele foi às pressas para São Paulo? Portanto, a PM do DF tem que ter a consciência tranquila porque em todas as imagens que nós já vimos aqui, quem estava trabalhando era a PM do DF. Quem tirou os manifestantes de dentro dos prédios do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, foi a Polícia Militar do DF. E a Força Nacional subordinada a Flávio Dino ficou acompanhando tudo sem fazer absolutamente nada. E aqui, Cavalhã Salva, eles estavam ali cumprindo ordens. Se foi dada a ordem para que eles permanecessem parados onde eles estavam, na porta, no estacionamento, no subsolo, na garagem do Ministério da Justiça, é porque alguém deu. Por isso que essa CPMI, presidente, reforçou... Alguém deu a ordem. Se o Dino mandou apagar as imagens, é porque alguém deu a ordem. Então, se o Dino tem que ser processado, tem que ser investigado por destruição de provas, o Lula também deveria ser. aqui, o que foi dito pelo deputado André Fernandes, tem a obrigação de ter acesso a essas imagens do Ministério da Justiça o quanto antes. Ele não pode cagar na nossa cabeça. Todo mundo está vendo aqui. O Alexandre de Moraes dá uma ordem, todo mundo cumpre imediatamente. Agora, o Flávio Dino está descumprindo uma ordem do Alexandre de Moraes. Como é que pode? Flávio Dino descumprindo uma ordem do Alexandre de Moraes. Por que o Alexandre de Moraes não faz nada? Vai você aqui desobedecer uma ordem do Alexandre de Moraes? Não vai lá imediatamente no horário marcado para cumprir alguma diligência, alguma determinação dele para ver o que acontece? E, no entanto, com o Flávio Dino, maravilha! querem colocar o domínio final de fato, como se o presidente Bolsonaro fosse o grande arquiteto disso tudo. O cara estava nos Estados Unidos, longe, sem poder de comando nenhum. Mas quem estava sentado na cadeira de presidente não era Bolsonaro. O presidente já era outro. Ele tinha que vir aqui nessa CPI também, senhor presidente. O Lula tinha que sentar aqui, nessa cadeira onde está sentado hoje o coronel Fábio. para deixar claro porque é que ele fugiu de véspera correndo para Araraquara em São Paulo. Para explicar se não foi para facilitar que houvesse as invasões. Ele fala como se não fosse o presidente do Brasil na época. Não é comigo? Está mais do que claro aqui nessa CPI as omissões por parte do senhor Flávio Dino. Aqui nós temos que parar e entender uma coisa. Por exemplo, você sabe que aqui nos Estados Unidos no 6 de janeiro aconteceu a mesma coisa e aconteceu no Brasil no dia 8. Mesma coisa. Agora uma diferença gigantesca é o seguinte. No dia 6 de janeiro nos Estados Unidos o presidente ainda era o presidente Donald Trump. O Biden só tomou posse no dia 20 de janeiro. Aqui tem uma diferença animal das duas situações. nos Estados Unidos eles tentam culpar o presidente Donald Trump porque o presidente Donald Trump ainda era o presidente e supostamente o presidente Donald Trump deveria ter feito A, B, C e D. Eles tentam culpá-lo porque ele era o presidente. No Brasil o presidente Bolsonaro estava nos Estados Unidos há mais de um mês. Então essa tentativa de querer dizer que a culpa do Bolsonaro é ridícula. o Lula já estava fazendo mudando todo mundo nos últimos dois meses. Não é que o Lula assumiu a presidência no dia 1º e no dia 1º ele começou a mudar as coisas. Não. Ele assumiu no dia 1º mas já tinha mudado as coisas desde um mês e meio dois meses atrás. Hoje é Dias então ministro do GSI e é óbvio que isso tem que estar no relatório final. porque se não tiver a gente também vai fazer chegar a PGR essas informações que nós tivemos aqui dos depoimentos mostrando toda essa omissão criminosa dolosa para arregaçar as portas de Brasília para que houvesse o quebra-quebra porque se todos os elos do plano de segurança da Praça dos Três Poderes tivessem funcionado corretamente simplesmente não haveria dia 8 de janeiro. Exatamente galera muito simples assim. agora precisamos que os deputados precisamos que eles agora os senadores entrem com uma queixa crime contra o Flávio Dino por destruição de provas e ver se o Barba vai junto. É isso aí galera 22 minutos é a nossa visão todos os vídeos nós faremos em 22 minutos daqui a mais ou menos a tarde voltaremos com mais um vídeo falando sobre isso aqui isso aqui é importantíssimo que você assista hoje à tarde vamos falar sobre isso aqui olha isso aqui olha isso vídeo STF pode anular ato de morais sobre joias de Bolsonaro diz PGR esse vai ser o nosso próximo vídeo Deus abençoe a todos vejo vocês depois tchau tchau Tchau